E nesse vídeo eu vou te dar uma dica rápida pra quem tem essa programadora de iPhone Você recebeu a sua V1 SE, chegou na tua casa aí, excelente ferramenta Porém, você vai ligar, eu tô ligando ela aqui no cabo, mas você pode colocar também uma bateria, viu? Aqui atrás dela aqui, tá dizendo que ela pega uma bateria do iPhone 8 Bateria do iPhone 8, original battery E aí tem algumas que você tem aí que vai pegar do 6 e tal Mas essa daqui pega do iPhone 8, que é a V1 SE Só que ela chegou toda em chinês O que fazer, um jeito fácil, é quando você liga ela Que aparece a opção de idioma aqui Nesse caso ela ligou e veio direto pra cá É só você chegar até as configurações Esse botão, ó, você seleciona de um lado e do outro Esses dois botões pra você chegar até lá E esse você seleciona Selecionou aqui, Ed, mas continua tudo em chinês Que hora que eu vou aprender a botar ela para o inglês? Simples, tá vendo esse ícone aqui, ó Deixa eu dar um zoom pra vocês Esse ícone do mundo aqui Pois é, meu amigo, nós é do mundo Você clica aqui desse lado, ó Deixa eu voltar aqui, ó Aqui, se você clicar aqui, você volta Se você clicar aqui, você volta Se você clicar aqui, você seleciona Se você clicar aqui, você vai voltar de novo Então você clica aqui, ó, ele vem pro ícone do mundo Chegou no ícone do mundo, você clica aqui e seleciona Esse é o ícone da linguagem, pessoal Então você clicou aqui, ó, escolheu inglês e pronto A sua programadora já está totalmente em inglês A linguagem da programadora agora está em inglês Eu sei que vocês são bilíngues aí Sabem falar o português e o brasileiro Então vocês já conseguem colocar a programadora de vocês em inglês Então chegou em chinês Não tem a opção mais fácil de mudar a linguagem aqui Vai por essa mais difícil Que é só você chegar aqui, lembra? Catraquinha, seleciona Chegou aqui no mundo, em vermelho, ó Vem aqui, seleciona E aí tem a opção chinês aqui ou inglês Aí você vai deixar, selecionar a opção inglês E clicar aqui Então aqui você volta E essa dica aqui é pras pessoas que estão recebendo a sua V1SE Chegou novinha aí na tua bancada E tu não sabe colocar ela na língua inglesa Espero que essa dica ajude você Eu sei que quando a gente recebe a ferramenta pela primeira vez A gente não sabe pra onde é que vai Mas essa ferramenta aqui pode mudar o jogo aí na tua bancada Valeu e até o nosso próximo vídeo